Olá meninas que me assistem, tudo bom? No vídeo de hoje, quero dizer que eu ainda estou rouca Quando a gente grava bastante vídeo no mesmo dia Ou próximo dos dias que a gente tá ruim Tá nisso Então no vídeo de hoje Eu vim trazer um tutorial, uma resenha Não sei, um testando Testando, funciona mesmo? Não funciona mesmo, um testando, sei lá como você preferir chamar De uma toalha removedora de maquiagem Que a minha é essa aqui da Vult Que tá aqui no pacotinho Vou testar ela justamente porque eu tô com uma make bem forte Tô com batom vermelho Tô com uma sombra, com um delineador assim bem marcado, né? E a pele também tá muito bem trabalhada assim Eu fiz uma pele bem forte Vou testar pra ver se funciona Porque a gente quer saber se funciona, né? Então se você quiser continuar assistindo esse vídeo é só vir comigo Mas antes por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificação Pra você ser sempre notificado Quando eu postar um vídeo aqui Comentar, deixar o seu like E me seguir também nas minhas redes sociais Então é isso, sem demoras Vamos para o vídeo Bom, aí eu tô parecendo bem branca, né? Mas não, gente Eu não tô tão branca assim Acho que é mais a luz Então aqui Nessa toalhinha da Vult, ó Tá o modo de uso O que que fala aqui? Remove a maquiagem da pele De maneira rápida e eficiente Apenas com o uso de água morna Dispensa o uso de produtos para limpeza de pele Ou demaquilantes Indicado para todos os tipos de pele Desenvolvida com microfibras de poliéster Possui de um lado fibras curtas Que removem a maquiagem E do outro lado fibras mais longas Que promovem um suave Uma suave esfoliação Então eu vou testar agora, tá? Pede pra você deixar ela na água morna, né? Não foi o que eu fiz Eu fui ali Deixar ela na água morna Coloquei de volta aqui pra preservar E vou ver se tira a maquiagem, né? Vou tentar fazer esse teste aqui Pra ver se remove Principalmente a máscara de cílios Ela tá bem morninha, tá bom? Então eu vou começar com o batom Tá? Esse batom aqui é bem vermelhão E vamos ver se remove mesmo, né? E ele é bem mate também Cara Remove Remove assim Legal Já tô tirando a make daqui Do rosto Tem um espelho aqui do lado O batom E o blush Assim, o iluminador Essa parte aqui Já foi embora Agora vamos para a área dos olhos Que é onde Fica Bem mais difícil, né? Então eu vou tentar aqui Vamos ver se vai sair tudo isso aqui Meu, sai com muita facilidade Cês viram? Gente É incrível Incrível Sai com muita facilidade Muita Ó esse preto aqui, ó Bem aqui Saiu, gente Que toalhinha mágica Incrível Incrível E olha que máscara de cílios É chata, meu E ela tirou Ela realmente tirou Então de um lado Retirou toda a maquiagem Tá vendo? Olha a diferença Retirou tudo, gente Tudo, tudo, tudo mesmo Até a minha sobrancelha Que eu tinha feito com lápis Assim O rímel Que é um rímel meio que Não a prova d'água Mas um rímel Que é mais Difícil de tirar ele Mesmo não sendo a prova d'água E retirou tudo, gente Tudo, tudo, tudo mesmo Só de ter tirado aquele batom vermelho Que é difícil de tirar Eu já tô feliz Não ficou nenhum resíduo de batom na boca Nada, nada, nada Pronto, gente De cara limpa aqui pra vocês Em minutos Sem utilizar nenhum produto oleoso Ou algum produto estranho Assim no meu rosto Só com essa toalhinha Que é da Vult Eu usei a parte que é com cerdas mais curtas Que é pra remover a maquiagem E aqui fala Que ele também dá pra fazer uma esfoliação Fibras mais longas Que promovem uma suave esfoliação Então vem aqui desse lado Ela tem a fibra mais longa E vou passar aqui, né? Só pra promover essa suave esfoliação Que incrível Tô apaixonada Apaixonada mesmo Eu já tinha testado uma vez Mas assim, sabe quando você pega só um pedacinho Faz assim Na base Assim Mas na base Às vezes qualquer coisa tira, né? Mas nunca tinha testado assim Tirando batom Que é vermelho Um olho Assim colorido Bem preparado Mas eu amei, gente Essa toalhinha Eu ganhei Deles mesmo Da marca No stand do Beleza do Bem Quando eu fui convidada E Que delícia, gente Ela é maravilhosa Ela é muito fofinha Se você pretende comprar Mas às vezes acha que é besteira Acha que não vai tirar Sai dessa, gente Compra Porque não é besteira Não é besteira mesmo Ela realmente remove a maquiagem Do seu rosto Inclusive Maquiagem pesada Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Que vai me ajudar muito Se inscrever aqui no canal E de comentar aqui embaixo O que você achou do vídeo Então é isso Um beijão E até o próximo vídeo Bye E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo